São José dos Campos registrou nos primeiros quatro meses deste ano a menor taxa de mortalidade infantil, 7,0. Em 2016, o índice foi de 8,70. No ano anterior, 12,57. Segundo a Prefeitura, o dado reflete o acesso aos serviços de saúde, tratamentos, vacinação, alimentação adequada e saneamento básico. Desde pequenas, crianças de São José dos Campos e estudantes de escolas públicas colocam a mão na terra e aprendem a plantar o que comem. Duas vezes na semana, a garotada deixa a sala de aula e conhece na prática o cultivo de hortaliças e alimentação saudável. E o que elas plantam, levam para casa. Para a horta desta escola ficar bonita e bem cuidada, muitas mãozinhas na terra ajudam nesta importante tarefa. E em dia de uma das aulas preferidas desta criançada, a de educação ambiental, elas se divertem. Apesar da pouca idade, os alunos com cinco anos em média demonstram mais habilidade e conhecimento sobre o assunto que muito adulto. Aqui, elas aprenderam a fazer o cultivo adequado das hortaliças. E a garotada já consegue abrir o espaço certinho no canteiro para depois plantar a muda. O próximo passo é a rega e tem vários outros cuidados que aprendem com essa atividade prática. A gente está tirando o matinho. Por que tem que tirar o matinho e deixar tudo limpinho, hein? Porque senão o matinho atrapalha o alface. A gente tem que tirar a igreja até ficar com medo. As aulas de educação ambiental na horta fazem parte do currículo de algumas escolas municipais de São José dos Campos. O que as crianças plantam vai para o prato, na merenda e em casa também. Desde pequenininhas, elas têm um interesse pela horta. Porque é um tema que proporciona mexer, colocar a mão na massa, né? Colocar a mão na terra, pesquisar sobre sementes, o que a gente vai plantar. Também proporciona a questão da alimentação saudável, que é muito importante hoje em dia ser estimulado. Além de ajudar na parte de conscientização ambiental das crianças, esse programa também ajuda a diminuir o desperdício. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, mais de 5.700 quilos de resíduos orgânicos que iriam para o lixo voltaram para cá como forma de adubo para atender essa plantação com uma variedade de 25 tipos de hortaliças. O resíduo orgânico que vem do refeitório, nós fazemos a compostagem. Aqui a nossa horta é uma horta orgânica, então o melhor é o adubo orgânico. Já faz três anos que essa criançada aprende se divertindo. O bacana é que o interesse delas vai além da escola. Algumas crianças que já trouxeram para as professoras, por exemplo, o couve e alface, que plantaram nas casas delas após o projeto que fizemos aqui na horta. E em casa, é a vez da criança levar o que aprendeu. E plantar, na consciência dos pais, o respeito pela natureza. Tchau! Criançada esperta, né? E a semana segue ensolarada na região. Nos próximos dias, a temperatura sobe. Os detalhes na previsão. Em Monteiro Lobato, previsão de sol entre poucas nuvens. Mínima de 12, máxima de 23 graus nesta quarta-feira. No Vale do Paraíba, em Caçapava, os termômetros registram mínima de 14, máxima de 23 graus. Em Guaratinguetá, na cidade natal do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, a máxima chega aos 24 graus nesta quarta-feira. Na região das cidades históricas, Queluz tem mínima de 15, máxima de 26 graus. Já em Arapií, a máxima não passa dos 23 graus. No litoral norte, Caraguatatuba e Ubatuba marcam máxima de 26 graus, previsão de praia. Hoje, Lorena marcou 24 graus. Nos próximos dias, a temperatura sobe. E no decorrer das semanas, os termômetros batem 28 graus. Os talbatianos têm mais um dia ensolarado previsto, com mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Ilhabela, a máxima não passa dos 25 graus, com ventos a quase 6 quilômetros por hora. O prefeito de Tremembé, Marcelo Vaquelli, do PSB, foi cassado em primeira instância por improbidade administrativa. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por contratar, sem licitação, a Unital e a Fust, a Fundação Universitária de Saúde, para administrar o abrigo municipal. O contrato foi em 2013. A condenação prevê que Vaquelli perca o cargo e os direitos políticos por três anos. A Unital e a Fust ficam proibidas de fechar contratos com o poder público ou receber benefícios, também por três anos. Por telefone, o advogado do prefeito disse que vai recorrer. Já a Unital informou que ainda não foi notificada sobre a decisão. E no próximo bloco do Bande Cidade, funcionários da Prefeitura de Taubaté querem cobrar na Justiça promessa de reajuste salarial. E que tal um charmoso e romântico passeio pela Europa? Mas com um detalhe, viu? Sobre duas rodas. A gente vai te mostrar essa aventura daqui a pouquinho. Agora são 7 horas e 11 minutos. Tchau.